Toma a sua cruz cada dia em cima No diálogo que Jesus vem com os seus discípulos Nós encontramos uma definição muito autêntica de fé E passamos a perceber que a partir da conclusão de Jesus Cristo Nós temos exigências para cumprir enquanto caminhamos na semana É sobre isso que eu quero refletir com vocês hoje Sobre esses dois aspectos Como ter uma fé autêntica E como assumir as exigências conferidas por Jesus Cristo Aos doze discípulos A todos os discípulos que estavam por Ele E a nós que estamos hoje aqui ouvindo a mesma palavra No começo da missa Eu fiz uma referência ao tempo que estamos vivendo A partir deste domingo Nós vamos celebrar uma sequência de domingos Dentro da normalidade tão normal como vai se chamar Que se chamarão domingos fundos Nós estamos no décimo segundo domingo E o último domingo comum é o trigésimo terceiro Vai acabar lá com o mês de novembro Quando nós concluirmos esse tempo na igreja Iniciaremos novamente o ciclo litúrgico Com o tempo da divina Durante esse período Todos nós vamos ouvir o mês do evangelho O evangelho que são muitas Serão dez capítulos Nós vamos ouvir Dez capítulos Que vai dizer a respeito de um assunto só Uma viagem de Jesus faz Da sua terra onde Ele viveu Nazaré Até Jerusalém Onde Ele vai ter que enfrentar a cruz E nos salvará também Por isso que nós ouvimos hoje Como eu estou dizendo a elega desse jeito Mas vamos contemplar novamente esse diálogo De amostração Isso não é novidade para ninguém Mas é sempre bom a gente contemplar Porque a palavra do Senhor É um tipo de proclamar E hoje uma circunstância muito comum para nós Porque é natural a gente se encontrar e conversar Jesus Cristo conversa com os seus discípulos E nessa conversa Jesus Cristo quer saber O que as pessoas pensam nEle Parece muito mais que eu falo Muitas vezes acontece com os discípulos E Ele pergunta aos discípulos O que dizem a respeito de Ele Aí então Ele escuta Vários tipos de respostas Ele fica sabendo que Tem gente que acha que Ele é um batista Que já viu um pouquinho Outros acham que Ele é Elias Que passou aqui nesse mundo Há muito tempo atrás Outros A terra em São José Os outros profetas Jesus Cristo deixa aquelas respostas de um lado E pergunta assim E vocês? O que dizem a respeito de mim? Dizem que o Senhor é um líder O líder dos discípulos Não é o quê? Pedro Ele fala com todos eles Tu és o Cristo de Deus Cristo E o Cristo significa enviado A palavra Se dizem enviado E o enviado É o Cristo de Deus Naquele momento Diga Margar Que Foi conferida A toda a comunidade Dos dois discípulos O dom da fé Na paz O dom da fé entre eles Todos eles passaram a crer Que se tratavam Com o Cristo de Deus Estavam Conferida a fé Porque a fé Nossa Não é a fé Que nasce Porque Eu falo Mas eu falo a fé Ou porque Eu fiz uma bênção No livro E descobri que a igreja Católica Realmente É a fé A fé é o dom Deus nos fez Nossa fé É igual Deus derrama As mãos Nós temos fé Nós estamos lá Diz 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 Afinal Afinal A fé Tem que ser Exposta A fé Tem que ser Apresentada Jesus disse Não Montem Isso para ele Talvez A coisa final Daí Todo mundo sabe Que se você Não quer Que algo Se espalhe Porque ele Vai Não tira Isso para ele E isso Espalha Para valer E aí Então É um maior apoio Para dizer Mas não é isso A intenção de Deus Que isso é outro A intenção de Jesus Cristo É Exatamente Dizer assim A fé Que ela brota No encontro Com Jesus Cristo Não de outra maneira Os discípulos Chegaram a conclusão Que se tratava De Cristo De Deus Que ele estava Fazendo uma comunhão Com o Senhor Eles eram Com o outro Com Jesus Cristo E tomaram A partir Daquele encontro A fé Autente Verdadeira Como temos Nesse curso Nós encontramos Com o Senhor Nos encontramos Com o Senhor Em toda a igreja Encontramos O Senhor Através A palavra de Deus Nos encontramos Com o Senhor No relacionamento Aterno Com os nossos Amigos E até Com os nossos Amigos Pois Jesus Diz Amai Nos uns Aos outros E amai Também Os nossos Amigos Nós temos Várias Madeiras Amigos Encontrar Com o Senhor Pois O encontro Senhor Prova Outra Tinha Bom Tendo essa fé Então Jesus Cristo Convida Não somente Os doze Mas somente Aqueles próximos Dele Mas a todos Sigam Só que Para seguir Jesus Há Exigências A primeira Exigência É que Aquele Que optar Ou seguir Jesus Deverá Buscar Sigo Mesmo E a segunda Exigência É tomada Cada dia A sua Alcança E entanto Um segredo Semar Alguém Só uma Fé Alguém Não tem Esse segredo Nós vamos conseguir Seguir Jesus Se nós Conseguimos Ter Olha Adiante Esses Três Aspectos Os Três Aspectos Renúncia A si Mesmo Não Ser Egonhista Tomar A cruz Seja Na qual For A cruz O que ele escolhe É a coisa Que é Que é Que é Posso Exaltar E Seguir Jesus Esses Três Esses Três Elementos Carlinhos Não dá Pra Seguir Jesus Só Por um Como Por outro Porque Eu conheço Espíritas Budistas Que fazem Jesus A si Mas Não Sendo O Sendo Eu conheço Pessoas Que Assuntem A sua cruz Cruz Que Escolhem A Carlinhos Quem Posso Uma Doença Uma Situação Difícil De ser Enfrentada E Eu Para Seguimos Jesus Não Levar A Dias As Duas Duas Exigências Esse Seguido Não Vai Ter Não Vai Dar Desenvolvido Portanto Caso Nós Passamos Temos Aqui Nesse Diálogo Dois Elementos Fundamentais De Nossa Vida Quanto É O Tente Nossa Vida Como Fazemos Uma Experiência Se Possível Levar A Sere As Exigências De Jesus Significa Levar Todas Elas A Sere Não Uma Todas Todas Elas Que Deus Nos Dê A Graça De Sermos Fieles Que Ele Que nos Dê A Graça De Ter Essa Fé Católica Nos Dê A Graça De Sermos Fieles A Seguimento Levando A Sere Mesmo A Renúrcia A Sere Tomando A Cruz E Segundo Jesus Cristo Que Nos Impegue A Profeição De O Júlio T Seguide Mãe 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 T Seguide O que é isso?